Olá, zusammen! Tudo bem com vocês? Neste vídeo, eu quero apresentar o nosso próximo verbo que nós vamos estudar hoje, que é o verbo da lição preposicional, é a Gensung. Você já é inscrito no meu canal? Então, se inscreva! Falta pouco para alcançarmos os 100 mil inscritos. Quando alcançarmos esta meta, como presente a todos os inscritos, estou preparando um e-book gratuito como forma de agradecimento aos inscritos e participantes deste canal, ou seja, um material em alemão gratuito para vocês. Então, vamos lá, inscreva-se e convide outros a estudarem neste canal, que tem por objetivo o aprendizado do idioma alemão. Então, trata-se aqui do verbo gratulieren zu. Esse verbo, ele sempre vai ser usado com a nossa preposição zu, ou seja, esta preposição é exclusiva do dativ e por isso que nós vamos declinar tudo depois desta preposição para esta declinação. Vamos ao exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. Wir gratulieren dir zum Geburtstag. Wir gratulieren dir zum Geburtstag. Aqui, então, para quem nós vamos aqui parabenizar? Dir. Então, a pessoa está parabenizando outra. Eu estou te parabenizando. Pelo que eu estou te parabenizando? Pelo aniversário. Zum Geburtstag. Geburtstag tem aqui a declinação der Geburtstag, mas aqui nós vamos declinar para dem Geburtstag. Aqui, existe uma contração que nós chamamos, tá? Então, nós temos aqui a preposição zu, mais o artigo dem. Então, ficou zum Geburtstag. Agora, abaixo, eu aguardo receber os comentários de vocês com os exemplos para praticar tudo aquilo que nós aprendemos nesse vídeo. Por favor, também deixe o seu like e se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Muito obrigada por assistir. Und bis morgen. Tchau! Tchau!